A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro do Salmo, Salmo de número 108, verso 2. Diz assim, Que verso lindo para aqueles que gostam de acordar cedo, e era o que todos nós deveríamos fazer ao romper da alva. No início, despertarei. Então a primeira coisa que nos chama a atenção é o ato de despertar. A cada manhã nós despertamos e devemos ser gratos a Deus por esse despertar. Então eu quero falar daqui a palavra despertai, despertai, saltere, arpa, eu despertarei ao romper da alva. Quero falar de dez imperativos no Salmo 108. Dez imperativos. Primeiro imperativo, despertarei. Como é bom despertar logo ao romper da alva. Mas olha o Salmo 108, verso 1. Diz, Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodearei. Aqui encontramos dois imperativos. O cantar e o salmodear com toda a minha alma. Cantar é uma coisa, é a nossa voz que nós usamos para cantar. Mas salmodear vai um pouquinho mais além. Entra já na alma. Cantarei tem a ver com o físico. Eu cantar salmodearei tem a ver com a minha alma. Salmodearei com toda a minha alma. Como é importante quando nós salmodeamos, ou louvamos, ou adoramos, salmodear com toda a alma. E aqui, olha, nós vamos encontrar o cantarei e salmodearei. Que cantar é uma coisa, salmodear é outra. Mas vai mais além. Verso de número 3. Louvartiei. Esse aqui é o quarto imperativo que encontramos. Então vamos lá. Primeiro, despertarei ao romper da alva. Cantarei e salmodearei. Segundo imperativo, cantarei. Terceiro, salmodearei. Quarto, louvartiei entre os povos. Senhor, a ti recantarei salmos entre as nações. Repete novamente. A ti cantarei salmos entre as nações. Verso 5. Exaltartiei sobre os céus. Ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Então, o 5 é muito importante. Exaltartiei. Então, olha só, já temos 5 imperativos. Despertarei, cantarei, salmodearei, louvartiei, exaltartiei. Como é bom exaltar a Deus. E o verso 7, nós lemos assim. Deus falou no seu santuário e eu me regozijarei. Esse aqui é o sexto imperativo. Despertarei, cantarei, salmodearei, louvartiei, exaltartiei, regozijarei. Esses 6 imperativos que nós vimos aqui, até o verso 7, tem a ver com o homem. O homem precisa despertar, cantar, salmodear, louvar, exaltar, regozijar, principalmente com a palavra Deus. Porque, olha, Deus falou no seu santuário e eu me regozijarei. Mas nós temos mais 4 imperativos nesse salmo que tem a ver com Deus. Olha, o verso 7. Deus falou no seu santuário, eu me regozijarei. E o que Deus falou? Repartirei a Siquem. Quem reparte é o Senhor. O Senhor é o dono de toda a terra. Ele que reparte as nações e os povos. Repartirei e medirei o vale de Sucote. Deus não só reparte, Deus mede. Deus mede a nossa vida. Deus estabelece medidas. Medirei o vale de Sucote. O grande medidor e aferidor do universo é o próprio Senhor. Então, ele repartirá, ele medirá. E o verso de 9, até de uma forma poética, diz Moab é a minha bacia de lavar. Como Deus chegando em casa, como um marido, né? Moab é a minha bacia de lavar. Sobre o dom, lançarei o meu sapato. Deus tirando os sapatos de uma forma poética. E sobre a filistia, jubilarei. E aqui no verso 9, encontramos mais 2 imperativos. De Deus, lançarei. Quem lança é o Senhor. Ele lança a boa semente. Ele lança a sua palavra. E nós encontramos o próprio Deus se jubilando. E sobre a filistia, jubilarei. Olha só, jubilarei. Vamos aos 10 imperativos. Talvez há mais, mas vamos ficar com esses 10 imperativos do Salmo 108. Primeiro, despertarei, cantarei. Segundo, terceiro, salmodearei. Quarto, louvartiei. Quinto, exaltartiei. Sexto, regozijarei. Sétimo, repartirei. Esse tem a ver com Deus. Oitavo, medirei. Nono, lançarei. E décimo, jubilarei. Que maravilha esse Salmo de número 108 para a nossa meditação no dia de hoje, nesse verso do dia. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Quando entrar no canal, procure o menu e ali você vai achar o playlist. Clique no playlist e ali você encontra as pastas. Nós temos curiosidades bíblicas, dificuldades bíblicas. Temos o comentário de toda a Bíblia. Se for na pasta mais lá embaixo, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. Toda a Bíblia é comentada para você e toda a Bíblia lida para você. PR Eugênio Piacentini. O seu canal da Bíblia.